fala galerinha beleza quem fala que é o regs de agitar o microfone e hoje estamos aqui com mais um game play pra vocês agora fazendo um game play de beat battle minecraft cara eu amo esse modo pelo amor de deus então vamos que bora vamos que vamos né que fala né vamos que bora eu vou aqui no solo monte que é esse guise de fio de ação a voz que a vou esperar eu deixei o google do meu lado aqui porque geralmente com a fábrica o tipo uma palavra aqui que eu não sei o que significa tá em inglês meu inglês é muito bom vocês sabem disso ah tá era esqueleto pelo amor de deus um esqueleto um cara esqueleto por favor oitão roubou um dos dois mas que beleza vamos lá nossa tô muito ruim só quero esqueleto que piso que eu ponho cara não faço eu vou pôr um chão aqui mesmo cadê forte em portingue aqui um chão de grama aqui mesmo tá acima de tudo aqui não precisamos de osso né sei que nessa versão aqui não pode usar bloco de osso não imaginei então vai ser alguma coisa branca mesmo lá branca é cimento dá pra usar não concreto também não né nossa pior que a ipx aqui é esse que é o problema tá ligado é cara o pinto que eu usar o vidraço branca só por terra cota também na verdade até recortar acho que eu não vou usar e provavelmente eu acho que vou fazer só o chover eu não sei se quando fala esqueleto tá referindo só só o arrozço sei lá eu vou fazer aqui o que eu acho que é certo aqui aqui é saber que tinha uma coisa errada tá dois aqui dois aqui dois aqui e três é a coisa criativa né cara todo mundo vai fazer só o esqueleto do rosto sim tá ligado e aí 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 Beleza, eu tô fazendo aqui aquela parte, ah, eu não sei, cara. Não sei se esse aqui fica mais junto, deixa eu ver. Não, né? Deixa eu ver mais um, não, mais um não, tá bom, né? Ah, tá, agora eu vou fazer aqui. Ah, vai falar que vai dar tempo. Vamos, 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 só mais um pouco. Tá ficando legal, né? Não dá pra entender muito o que eu quero fazer, na verdade. Me dá para entender muito o que eu quero fazer, na verdade. É o que? eu acho que esse que eu ganho eu acho eu não vou deixar de jeito mesmo e se desse tempo podia fazer uma mão aqui embaixo também ó acho que assim ficou bom vamos ver o do pessoal e agora a nossa vai começar pelo meu primeiro mesmo e vamos lá e é os caras gostou hein é que os caras gostou nada e é foda de vem não gude na mão pelo amor de deus quer dizer esse cara aqui o que que é isso ok que o cara fez procuração foi foi criativa mas não não dá para comentar da regno é que não craftilândia a esse aqui ganha até agora eu acho que no terceiro lugar o filho e vamos ver né o cara construiu a flecha aí mano o que é isso vou dar um ok né porque eu não achei muito a dizer que não good eu não tinha visto a barra da frente tá um pouquinho meio dispor profissional não ok está me o pnb explodir esse bagulho o sol tá tanto tá putando de noite velho a sentir tipo uma solução mal estranha depois que eu zoe cara eles com os outros não sabe porquê vai outra funk jão lá o mais que já ganhou ganhou e eu caindo mais esse fundo aqui que deu um né 11 eu não acredito que eu fiquei abaixo daqueles outros cara lá não velho aí eu nem tô ligando para voltar só nesse bagulho ligado que eu sei que ninguém volta certo aqui velho tá então é isso daí vou terminando aqui essa game play depois eu vou fazer outra tá era só uma mesmo um bíblio beto para vocês tenham gostado aí eu recomendo você jogar bíblio beto também principalmente na repício a mais minecraft é caro cara vai na mercado livre aí a ser arranjo por 20 conto tá ligado 30 e faz o show pois aí mesmo falou voal e aí wow e aí